Baita projeto, segundo o prefeito, vão precisar ficar 15 anos sem mexer na avenida E vão ficar 15 anos alagando Gastaram o nosso dinheiro, jogaram no lixo para fazer essa obra E zero drenagem Isso aqui é a Avenida Presidente Vargas Hoje, quarta-feira de noite, ao vivo Mal choveu, olha aqui a avenida Beleza, hein, prefeito? Beleza, hein, secretária? Jóia, hein?